Sim, bora sim! Vamos lá! Tô escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira Esse garçom não me ajuda, dá tocha em a vigésima saideira Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que sou venciado, que brilho do dado em um rodão A terceira música nem acabou Eu já tô em verdade de fazer namoro Celular na mão, mas ele não tá tocando Sem ligação, sou amor, ser engano Ser engano Garçom troca o DVD, que essa moda me faz sofrer O coração não aguenta, desse jeito você me desmonte Cada dança e cai na conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD, que essa moda me faz sofrer O coração não aguenta, desse jeito você me desmonte Cada dança e cai na conta e os 10% aumenta A estrela E o coração não aguenta E os 10% aumenta